Tem um problema em apenas manter as nossas tradições sem pensar em quais são boas ou quais são ruins, porque aí nada vai mudar. Se seguimos as tradições, como vamos evoluir? Não podemos nem cantar uma versão nova da nossa música escolar sem causar pânico. Guardamos segredos, mentimos, fingimos proteger uns aos outros porque temos medo do que aconteceria, medo das consequências. Eu também tenho esse medo. Mas isso chegou ao fim. Era eu no vídeo que vazou no último semestre. Aquele meu, com o Simon. Vocês, parem! Aquele era... Um momento que eu não queria compartilhar com mais ninguém, então eu menti. Mas era eu. Uma coisa que gostou. Transcrição e Legendas Pedro Negri